E aí galera, tudo certo? Estamos de volta com nossos vídeos aqui no canal, dessa vez um pouquinho diferente, não vai ser só música, a gente quer trazer um pouco de conteúdo para vocês, algumas curiosidades, e para começar, está aqui nossos dois velhos daqui de casa, eu não sei se vocês já viram esses instrumentos aqui nos vídeos do canal, a Gaita eu tenho certeza que sim, que a gente já gravou alguns clássicos, alguns músicos, acertou hein miserável, alguns vídeos com ela. Esse violão aqui eu não tenho certeza, eu acho que ele ainda não apareceu aqui no canal. Vai te deixar louca de saudade, louca de saudade, o coração vai enxergar e te deixa louca... Mas enfim, são os nossos idosos daqui de casa, por quê? Vamos começar pela Gaita ou pelo Gão? Acho que pode ser pela Gaita, né? Pode ser, essa Gaita aqui gente, lembrando, os dois instrumentos são do nosso pai, e é o seguinte, essa Gaita aqui gente, bastante gente pergunta sempre dela quando a gente posta alguma coisa, ela é dos anos 70 gente, vocês têm uma noção, mais ou menos em 72, ali quando ela foi fabricada, e a gente guarda ela com muito carinho, é quase que uma... Não sei, aqui ó, pô... Pô, meu Deus do céu... Enfim, Gaita mais ou menos do ano de 1972, então a gente guarda ela com muito carinho, e é quase que uma relíquia, né cara, essa Gaita? É uma relíquia, essa Gaita Todeskine nem é fabricada mais ou menos, né? É verdade, essa marca aqui não fabrica mais Todeskine, é uma marca brasileira mesmo, nacional, e que fez muito sucesso, né? Vocês devem conhecer, com certeza, mas agora... Muita música gaúcha foi gravada com essa Gaita aí, com essa sanfone... Demais, os grupos, os serranos e tal, tipo, todo mundo gravava com ela, levava pros bailes, pras coisaradas, então era uma Gaita muito consagrada, assim, queridinha aí, do estilo gaúcho. Isso aí. Mostra ela abrindo, falando... Ah, é verdade, ó, o fole dela aqui, gente, ó, pra vocês verem, é vermelhão, calma aí, olha aqui ó, é vermelhão, é bem estilosão, bonito, eu gosto dela, chama atenção. Então, violão é antigueira também, eu falo pra vocês. Cara, esse violão aqui também é um instrumento do nosso pai, é... ele é um instrumento brasileiro, é um de Georgia, fabricado aqui no Brasil, no ano de 1980, cara. Então, esses dois instrumentos... Olha lá o dono da banda, chega aí, vem falar dos teus instrumentos aqui agora. Ah, eu não. Vai? É, 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 eu não, é, ele é uma foda, é parecido. Pode falar, essa Gaita é do selo verde, hein. Selo verde. Selo verde. Aí, ó, os entendedores entenderão. Aí, ó, o pai chegou, selo verde. Mas é essa Gaita que é... É, se não me fala, né, de 72. Tá, e conta a história do violão que você comprou com 14 anos e foi pro Rio Grande do Sul com ele, ó. Riscou tudo. Ó, é, esse aqui foi... Parece aqui, ó, vem aqui no meio. Vem aqui, ó. Agora, conta aí, viu. Não, eu tinha, acho que eu tinha... Eu tinha 16 anos, aí eu fui trabalhando em São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Eu levei ele num ônibus. Olha que o... 115. 115. Acertou. Levou no bagageiro do ônibus. Esse aqui eu comprei em 81. E a coisa era tão difícil que eu comprei na casa, eu comprei umas 20 parcelas, viu, lá lá. Quantos você pagou na época, você lembra? Ah, não, na época era cruzeira ainda, acho que. Outra moeda, falava em milhões naquela época, lá. E a única coisa que a gente... É, o milionário. É, o que eu ia falar aí nesse valor era milionário hoje, né? Mas ele é de 80 e... 80, 82. Ele é 80. 80. É um modelo signo... 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 Fina... Não, signorina. Número 16. Mas é, é bem antigo. Eu comprei em 81 e o dia é 16. A única coisa que a gente fez nele até hoje foi trocar as cordas. Foi a única coisa que a gente fez. Na verdade, o seguinte, o braço, Gustavo era pequeno. Pequeno não, ele tinha 6 anos. Ele sentou em cima, sentou em cima e quebrou o braço dele. Queilou, não, descolou o braço dele. Aí eu mandei a mensalagem, queria brincar com o instrumento, né? Foi aí bem pior. Mas foi a única coisa, eu acho, é a restauração. Por que a gente passa aqui em cima, onde a filha aqui é tudo original. E geralmente isso aí é difícil. É difícil pegar um violão, um instrumento desse assim, originalzinho. Tá judiado, tá batido, mas é aí, ó. Sai um som nele, senhor. Vocês vão ver aí. Ó, galera, e só completando aqui, vocês viram no título do vídeo aí, ó. Então são uns 50 anos da gaita, mais ou menos, uns 40 do violão, juntando, são quase 100 anos. Então a gente vai mostrar para vocês o que os velhinhos conseguem fazer. Panela velha que faz comida boa. Diz que sim, né? Então hoje, galera, vamos fazer Xalana, um clássicozão. Não interessa se ela é coroa, panela velha que faz comida boa. Dá para subir. Vamos fazer mais isso. Não interessa se ela é coroa, panela velha que faz comida boa. Não interessa se ela é coroa, panela velha que faz comida boa. Isso aí, então bora de Xalana, galera. Já se inscreve no canal aí, deixa o seu like, comenta no vídeo. E pode mostrar aí para todos os seus amigos, compartilhar com todo mundo. Bora para o vídeo? Tô dormindo aqui mais um pouco. Vamos lá, dormindo aqui. Lá vai uma Xalana, bem longe se vai. Lá vai uma Xalana, bem longe se vai. Você vai uma Xalana, bem longe se vai. Nessas águas tão serenas vai levando o meu amor E assim ela se foi, nem de mim se despediu A Xalanda vai sumir, voada por lá do rio E se ela vai macoada eu bem sei que tem razão Fui ingrato, eu veri o seu bom coração Ei! Ei! Ei, tudo bem? O que que são? Nós somos a porra, ei, caralho Você tá achando que é só gravar com o Takamine, o caralho É nada Eita porra Os velhinhos aqui no Cerco Dá pro gasto Aí sim